1, 2, 3, 4, 5 Nessas horas de recuêndios Quando matei o solito Ao cromperar de passivo Pelos rincões da memória Na singeleza das horas Recolho de um sonho gasto E a saudade vem a rastro Cortando o peito Que explora Nessas horas de recuêndios Puxo um bando e um perigo Busco meu aconchego Na humildade do balcão Vou ponteando no violão Uma milonga canteira Pra minha alma musiqueira Confortar o coração São nestas horas silentes Que o tempo tranqueando o levo Vai amarguendo os recortos No manancial da lembrança Não tento esquecer as ânsias E as cicatrizes da vida Pois uma alma sofrida Pois uma alma sofrida Precisa ter esperança Depois de lavar a erva Virando uma sobrilua Nas soledades charuas Onde floresce a ilusão Que tá vendo a solidão A grão, fumadas e penas As solversas da morena Dona do meu coração São nestas horas silentes E o tempo tranqueando o levo Vai amarguendo os recortos No manancial da lembrança E eu tento esquecer as ansias Que cicatrizes da vida Pois uma alma sofrida Precisa ter esperança Precisa ter esperança Obrigado Obrigada Obrigada A CIDADE NO BRASIL